Erlan Biker, que é membro aqui do canal, um beijo Erlan, comentário, uma empresa que tem 70% da KTM, produz para a Triumph e é extremamente rica, e gente, esqueçamos a Sundown, Kaczynski e a Dafra, que eram mais importadoras do que fabricantes, exatamente Erlan, Erlan falou tudo, para você aí que tem preconceito da Bajaj, o Erlan, ele falou coisas muito importantes, essas marcas que cá estavam no Brasil, a Sundown, Kaczynski e a Dafra, elas são importadoras, elas não são fabricantes, elas não fabricavam as motocicletas, cada uma dessas marcas que cá estiveram no Brasil e que não tiveram sucesso, a Dafra, ela ainda está no Brasil, mas não tem sucesso, não quer mais investir, ela quer montar motos na Zona Franca e vender algumas coisinhas, motos boas, ela representa boas marcas aqui no Brasil, aliás, recomendo todo o catálogo da Dafra, está sem exceção, recomendo todas, a Dafra tem um bom catálogo, mas nada mais é do que uma empresa que importa motos, então, esse comentário do Erlan é muito importante para a nossa reflexão, quando ele fala produz, é fabrica, ela fabrica motor para a Triumph, não só o motor, mas toda a motocicleta, a exemplo da Scrambler 400 e da Speed 400 recém lançadas, então a Bajaj, ela fabrica essas motos, continuando, e é extremamente rica, e ele diz, esqueçamos a Sundown, Kaczynski, Dafra, que eram mais importadoras do que fabricantes, elas nem fabricavam, tá, essas marcas elas não fabricam, então Erlan, você foi muito feliz nesse comentário, e eu entendo, repito, eu entendo as pessoas que não confiam na Bajaj, que tem preconceito, tem alguns inscritos aqui, que tem extremo preconceito com motos chinesas, extremo preconceito com motos indianas, eu entendo essas pessoas, porque muitas delas foram clientes de marcas dessas nacionalidades, não tiveram boa experiência, mas esse argumento do Erlan é muito importante, a Bajaj é uma das maiores montadoras de motos do mundo, e ela fabrica as próprias motos, assim como a Honda, a Honda no Brasil fabrica suas próprias motos, e obviamente monta motos que são fabricadas em outros lugares, a exemplo da linha CB500, que é fabricada na Tailândia, e essas motos são trazidas pra cá pelo sistema CKD e montadas aqui, e outras motos também que são fabricadas em outros países, e vem pra cá no regime CKD, e são motos da Honda, com toda a confiabilidade que a gente sabe que tem, de controle de qualidade, e as motos fabricadas no Brasil, elas são motos que tem um perfil do brasileiro, são motos muito boas, mas com exceção do motor de plástico, que é uma moto feita para quebrar, mas não era pra ser assim, a CG, a linha CG é uma linha icônica, a Honda quando desenvolveu essa moto, ela fez uma moto indestrutível, e por opção dela, em 2015, eles deixaram essa moto com a obsolescência programada baixa, ou seja, com baixa durabilidade, uma opção deles, não porque a Honda é uma empresa incompetente, não, eles são competentes, eles têm um departamento de engenharia, excepcional, departamento de marketing, tudo da Honda é de primeira, tá gente, mas eles optaram por isso, porque eles entendem que assim eles maximizam os lucros, e eles não têm concorrência, então quando tem uma badeade que ela mesma fabrica as suas motocicletas, e agora ela está querendo, e eu falo querendo porque ainda não tem a fábrica aqui, eu também sou como vocês mais desconfiados, eu apoio, mas eu também não vou dizer, ah, agora acabou pra Honda, não, calma, falar é fácil, então vamos ver, por isso que eu disse lá, lá atrás, o departamento de marketing da Badiade tem que trabalhar bem, tem que tirar foto, tem que dar satisfação pro consumidor brasileiro, aqui ó, estamos montando a fábrica, tá aqui o local da fábrica, pedra fundamental, lançamento, porque tudo isso traz a confiabilidade pro público, olha, os caras realmente estão montando a fábrica, olha os pilares do galpão, olha lá o maquinário chegando, então tudo isso é trabalho de marketing, tudo isso é trabalho de divulgação da marca, pra o brasileiro começar a entender, pô, os caras estão botando dinheiro, e mostrar também quais são as perspectivas, mesmo que essas motos ainda não tenham probabilidade de vir agora pro Brasil, mas tudo isso faz o brasileiro, ele salivar, que é o trabalho que muitos influenciadores aqui de notícias fazem, o Bill, por exemplo, ele faz muito desse trabalho, mostrando motos que estão lá fora, que poderiam vir pro Brasil, e aí nós ficamos salivando com vontade de vê-las aqui no Brasil, então a Badiade, com seu departamento de marketing, inclusive até contratando o Gabriel, pra ele mostrar essas motos, gente, tem tanta coisa que dá pra fazer, pra trazer o público e deixar o público salivando com as motos, mas infelizmente a falta de criatividade dessas montadoras é tremenda, falta de vontade e criatividade pra poder até fazer com que o Brasil, e o custo é muito pequeno pra isso, é pequeno mesmo, e fazer com que o brasileiro acredite mais na marca, sendo que, só concluindo esse raciocínio aí do Erlan, a Badiade ela tem potencial de fabricar as próprias marcas, e ela vindo pra cá com essa fábrica, até esqueci de comentar, quando eu cito porta-aviões, entre aspas, o que que seria esse termo porta-aviões? É uma metáfora pra dizer que essa fábrica, ela funcionaria como um porta-aviões da Badiade aqui no ocidente, sendo que essa fábrica, ela vai ser a primeira fábrica da Badiade fora da Índia, a Índia ela tem uma população de mais de um bilhão de habitantes, uma população gigantesca, um mercado consumidor gigantesco, e lá os números de vendas de motos são gigantescos, são gigantescos, então lá 10 mil motos que foram a quantidade de motos vendidas logo no início da linha Scrambler 400 e Speed 400 da Triumph, 10 mil unidades não é nada, não é nada gente, isso é normal, é ok, pra gente 10 mil unidades é um ano de algumas marcas aqui, é um ano de uma marca só, então lá pra eles é um mês, tipo de vendas ok, dependendo da marca, então isso aí não é um absurdo pra eles, é ok, é normal, então quando uma marca dessa, ela tem um mercado absurdo lá, e um mercado que é muito competitivo, e aqui no ocidente, eles não tem até braço pra poder fazer o lançamento dessas motos, então quando eles lançam um porta-aviões, ou uma nova fábrica, que vai ter essa função de lançar esses produtos, essas motocicletas para o mercado ocidental, é de uma importância tremenda, é muito interessante pra todos nós, então essa fábrica, ela funcionaria como um porta-aviões, lançando essas motos aqui pro ocidente, e além de ser um porta-aviões pra lançar essas motos, pra fabricar e vender essas motos, eu entendo também como uma fábrica, um porta-aviões que vai desenvolver os seus próprios aviões, vamos falar moto né, vai desenvolver as suas próprias motocicletas para os mercados ocidentais, que tem um perfil diferente dos mercados orientais ou asiáticos, e tem muita diferença, tem diferença de biotipo, do público consumidor, do gosto de motocicleta, do gosto de design, da questão da potência, das leis, tem muita coisa envolvida nisso, então quando vocês imaginam que tem uma fábrica que vai ser lançada aqui no nosso país, e que essa fábrica vai ter o potencial de fabricar essas motos para serem lançadas em todo o ocidente, isso é muito importante, e foi o que a Honda fez décadas atrás com a fábrica da Honda aqui no Brasil, ela também funcionava como um porta-aviões, também foi a primeira fábrica da Honda fora do Japão, ela tinha essa mesma função há 50 anos atrás, e a gente viu o caminho, a trilha dessa fábrica, trilha de sucesso, com produtos exclusivos aqui para o Brasil, produtos voltados para o ocidente, produtos voltados para os latino-americanos, para os brasileiros, e a gente está vendo hoje a potência que é a Honda aqui no Brasil, então, obviamente que os tempos são diferentes, os tempos são muito diferentes, o valor de investimento é muito maior, a concorrência também é complicada, porque a Honda tem 75%, o trabalho não vai ser fácil, e vai ser bastante caro, mas a Bajad tem dinheiro para isso. E Erlan, parabéns pela sua análise aí, em poucas palavras você demonstrou a importância da Bajad para o mercado e bons argumentos para os céticos. Legenda Adriana Zanotto